A torcida se preparando, olha o Mike aqui também com a camisa Só que hoje, fecharam tudo aqui na rua Tem até uma tropa de choque ali, para não deixar passar Todo fechado, mas mesmo assim, a torcida do Palmeiras está aí O povo já está preparado, porque esse aqui é o posto famoso Depois que o Palmeiras fica campeão, vem todo mundo para cá Só que aqui, essa rua aqui passa, continua passando Né, Mike? O Mike camisa 10 aí, olha Vamos lá fazer a torcida para o Palmeiras hoje de casa Maripana vem comemorar com todo mundo aí, olha Bora